MAPA 14 BLODSIG KEEP Primeiro inimigo do jogo morto E vamos lá, olha lá, dois aqui Caramba Dois imps aqui num pilar Deixa eu dar uma explodida neles aqui E tá bem escuro esse pilar, né? Interessante Vamos ver aqui Eita nóis, ele abriu ali a porta, é isso mesmo? Como é que essa alma aqui tem braços Pra abrir uma porta, vai entender Tá, ali tem um imp ali escondido Vamos ver o que ele quer com a gente Será que eu não tenho nenhuma bala de shotgun? Não é possível Ah não, eu tenho sim, por que eu tô usando então plasma? Vai entender Anyway, vamos lá Olha só, tem vários imps aqui Interessante que essa tela aqui tem vários imps negros, né? Porque eles... Caramba, bem escuro aqui Não tem nenhum sentido, mas anyway Opa, bastante vida aqui, maravilha Deixa eu me ver aqui Essa tela aqui, ela se chama Mar de sangue Mas pelo visto aqui a gente só tem uma parte aqui do mar de sangue, né? Interessante Vamos pra cá Opa Vamos subir, né? Pra esse lugar aqui que a gente... Que os inimigos estavam tentando me atirar daqui, né? Tentando me atirar Opa, o barulho do inferno Tentando me atirar não Tentando me atirar em mim, né? Sei lá Falei bem errado aqui o português um pouco Mas... Opa Olê Hehehe Tá, aqui não tem nenhum segredo, beleza Vamos seguindo, vamos seguindo Tá, isso aqui abre o quê? Esse interruptor Bom, tem uma motosserra aqui, mas... Será que abre aqui nessa parte aqui? Vamos ver, vamos ver Vamos ver se abre aquela parte Não? Parecia uma porta, mas na verdade não é nada aqui Eita, nós Tem várias almas aqui do nada, cara Tá, ali tem a chave vermelha Pelo que eu tô vendo ali Uma caveira vermelha, né? No caso Hã Interessante Bom, vamos indo pra cá Por esse outro lado aqui, né? O outro lado da moeda Vamos ver o que a gente encontra por aqui Eita, nós Uma biblioteca? Curioso, hein? Biblioteca do demônio, praticamente Olha lá os ímpios ali em cima E tem algumas armas pedidas Eita, nós Então, peraí Aqui... Ah, aqui são passagens Escondidas, ó Invisíveis Interessante Bem interessante Bem que eu vi que aquela alma lá Ela tá meio... Sabe? Pra um corpo meio pra fora Vai entender Na verdade, não um corpo, né? Isso aqui é só uma cabeça Opa! Chave amarela bem ali Beleza Então aqui tem a primeira porta Que a gente precisa abrir, né? A chave... Na verdade, a primeira indicação de chave Que a gente tem que pegar Que é a chave vermelha Ah, vamos ver aqui Vamos entrando por aqui Ah, aqui não tem nenhum interruptor Nem aqui, beleza Opa! Um ímpio bem ali, ó Depois eu mato o filho da mãe Tá aqui onde a gente já apertou E vamos ver o que tem aqui em cima, cara A gente acabou não indo, né? Opa! Então é esse aqui que tentou atirar em mim Bom, tem um teletransporte pra cá E vamos ver o que que tem Ah, beleza Mais um interruptor O que que ele abre aqui, ó Ah! Então essa parede Deixa eu ver, então Essa parede que eu achei que era uma parede de sangue Ela indica que é um interruptor Que a gente precisa da chave vermelha Que maravilha, né? Bela escolha de design, assim Pra me indicar que aquilo realmente É pra uma chave vermelha Muito bom Beleza Meio que aleatório esse sprite Mas tudo bem Vamos aqui nesse teletransporte Vamos ver aqui Opa! A gente praticamente subiu pra cá Será que se eu for... Ah, eu fico escuro também, beleza Eu fico bem no escuro aqui Uma luz escura Será que eu quero abrir o... Ah não Tem que abrir essa torre aqui, ó Deixa eu ver aqui Como é que eu vou conseguir abrir essa torre Ahn... Deixa eu me ver Tem um Wimp ali ainda Tá, aqui eu não consigo subir Só se tiver algum jeito Deixa eu ver aqui alguma coisa Um interruptor aqui que me ajude Mas no caso eu acho que não vai me ajudar não Vamos ver se tem mais alguma dessas aberturas aqui Invisíveis, né? Vamos ver Bom, aqui não tem mais nenhuma Ahn... Talvez seja algum interruptor que eu tenho que apertar Pra alguma dessas... Dessas prateleiras aqui abaixarem Aqui não tem nada Será que esse aqui continua apertado? Porque se ele continua apertado Quer dizer que... Ah, já foi já Beleza Bom, eu vou tentar progredir aqui no mapa, pessoal Se for o caso Eu acelero o vídeo, né? Mas se não Vamos ver aqui se eu acho alguma solução Vamos ver Bom, eu não cheguei a ir por aqui também, né? Tem essa Eu não cheguei a ir por esse lugar aqui Tá, eu vi ali um... Opa Aê, eu vi ali um zumbi ali ao longe, cara Numa... Plano de fundo de fogo, ó Tá vendo? É bem aqui, ó Será que aqui abre? Opa! Será que eu faço algum segredo que eu descobri? Aí sim, mano Primeira... Primeira imagem aqui de fogo E é praticamente um segredo Isso aqui já tá aberto Beleza Então é praticamente um segredo isso aqui, né? Não fez muito sentido E tem uns caras aqui Olha lá Olha o corpo totalmente deformado Ah, não acredito, cara Tem balas ali de... Eita, nós Eita, nós Mancubus tá lá? Ixi, complicado Acho que eu não vou descer lá não, hein, mano? Fica aí, fica aí Desculpa aí, desculpa aí Tá, tem um belo de um buraco aqui Mas vamos ver o que a gente pode fazer Indo pra cá Vixe Maria Tem um barão do inferno aqui Eu vi uns ímpios pra lá Putz, eu tô tomando um fogo cruzado aqui Tomei um fogo cruzado Ai, caramba Tomei um belo de um hit aqui Aí Opa, opa Não morreu? Tá, aqui tem essas esculturas Tá, vou dar uma salvada aqui Sabe como é que é? Mas, cara Interessante essa tela Até agora Bem desenhada Sabe, um design muito legal Gostei Tô gostando dessa tela por enquanto Ela tá bem diferente com relação às outras, né? Tomara que ela não seja tão cumpridona, né? Porque a última que a gente jogou Pelo amor de Deus, cara Aquela foi cumprida, hein? Aquela acho que é a mais cumprida desses... Desse Master Levels aqui Opa, abriu alguma coisa aqui Vocês ouviram? Interruptor, algum... Pera aí, deixa eu ver alguma coisa aqui Ah, abriu algum elevador Abriu um elevador em algum lugar aqui, ó Não sei qual foi Bom, anyway Vamos embora daqui, né? Aqui não teve mais nada Vamos cair fora E aqui é praticamente Um mar de sangue, né? Ah, não me fere Ótimo Maravilha Provavelmente esse aqui me fere Não, também não me fere Opa! A Almôndega tava escondida aqui, cara É isso que eu acho interessante nos Dooms, né? Porque alguns criadores usam alguns sprites Que nesse aqui poderia ser de veneno Mas o cara coloca que é um chão comum Então vai entender Opa! Aí sim, mano Agora eu vou poder ir lá matar aquele Mancubus Vamos lá? Vou acabar com ele agora Quero ter 100% de mortes Tá, eu vi ali que tem um buraco Que ele tá de transporte Matar esse Mancubus aqui Tá, rolou alguma coisa Alguém tentou me acertar aqui Não sei o que aconteceu Mas tudo bem Vamos ver aqui Dar uma passeada por aqui, né? Nesse mar Pra ver o que a gente acha aqui De interessante E praticamente nada Olha que maravilha Estamos explorando aqui o mapa um pouco Bem grandão, aliás, esse mar, né? Não é um mar pequeno não Aí, maravilha Tentar explorar aqui tudo, pessoal Pra ver Tomei um tiro ali de alguém Que não sei quem foi Opa! Ah, pensei que ali na janela tinha alguém Beleza, então é tudo isso aqui o mapa Praticamente a área aqui Externa É bem legal essa área externa, né? Ela é bem longa e tal Interessante Opa! Tô clicando Tô sentando aqui o dedo no não Praticamente sem querer, né? Eu poderia muito bem Mas sabe como é que é, né? Aquele Tentar ser um pouco mais acelerado, né? Apertando De uma vez ali, né? As opções Opa! Olha só quem apareceu O criador de almas Vamos matar ele logo aqui de uma vez Cadê você? Cadê você, seu demônio? Ah, opa! Queria acertar essa alma em mim Ai caramba, ai caramba, ai caramba, ai caramba Tchau, 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 tchau Ah, droga, eu voltei pro mesmo lugar Que merda É, eu mato essas aqui, vai Cadê a próxima? Aparece? Aí, maravilha Então Nós precisamos pegar a vermelha Mas como é que eu volto? Pra lá Deixa eu me ver aqui Ah é Claro Não seja burro É bem aqui Tá, aqui não é nenhum segredo Vamos ver, vamos ver Tá, aqui não tem nada Tá, esse mar aqui eu já fui Eu acho que agora me fere isso aqui Mas eu não quero nem testar 48% é meio arriscado você testar essas coisas, né? Bom, aqui não tem mais nada E vamos cair no buraco, né? Fazer o que? Vamos ver o que tem esse buraco aqui Ah, beleza, beleza Isso é bom, isso é muito bom Então o buraco praticamente levava pro Pra, pro topo aqui das Ai caramba, isso aqui vai ser muito preciso, cara Muito preciso Tem uma super shotgun ali, interessante Ai, 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 caramba Eu morri Putz, era uma armadilha Ê, pessoal, é isso aí Isso acontece Essas armadilhas que a gente nem espera Que maravilha Tem uma super shotgun E é uma tremenda de uma armadilha Legal Muito legal Agora vamos voltar tudo de novo Vamos ver se eu salvei direitinho, né? Se eu salvei no lugar certo Tá, eu salvei bem aqui na entrada E não vamos nem perder tempo Vamos diretamente pra lá Né? Pro nosso buracão ali Vamos lá Ai, caramba Tinha esse Ki Eu tinha esquecido dele Caramba Eu explodi ele praticamente, né? Eu só fui lá e explodi ele Que maravilha, hein? Matei ele de primeira Ótimo Isso é muito bom Eu praticamente fui na coincidência Tá ligado? Eu cheguei assim Eu até me teletransportei Na coincidência eu matei ele Isso eu achei bem interessante, né? Se você for ver bem Ah, beleza Beleza Agora vamos ter cuidado Né? Eu não vou pegar aquela super shotgun por enquanto Eu vou Eu acho que pra pegar aquela super shotgun Vamos lá Aí, ó Tem que ser muito rápido Beleza Agora eu não vou pegar Opa Abriu alguma coisa ali Abriu uma porta Mas sei lá Sei lá que porta aqui é Ahn Não sei se eu saio correndo Bom Vamos tentar, vai Beleza Beleza Eu tô aqui Aí Pegar essa amarelinha Beleza Agora vamos ver onde é que a gente tem que abrir O interruptor amarelo Porque aqui é tudo vermelho, cara Mas ainda bem que eu consegui Pegar pelo menos um Ahn Vamos ver Tá aqui não tem mais nada Ali será que é amarelo? Parece ser vermelho ali, né? É vermelho Ahn Deixa eu me ver aqui A gente ainda tem que Caramba, o mapa é muito grande, cara Olha só como é que é o escopo disso aqui, mano Não tem nem como mudar o zoom Como é que eu vou ver no mapa minúsculo desse, cara? Sei lá Vamos ver o que que a gente faz aqui Beleza Então Nós já temos a chave amarela Eu não sei o que abre a chave amarela Mas é bom a gente descobrir Ah, por que que eu caí aqui? Caramba, mano Pô, esse mar aí tira muito de vida, cara Tira muita porcentagem de vida, mano Você viu isso aí? Caramba Tá Vamos tentar ir naquele corredor lá novamente Talvez naquela porta azul É, do outro lado, né? Enquanto eu podia abrir a porta azul Ali do outro lado podia ser a porta vermelha Não, não é aqui Opa Sobou uma alma aqui Ah, é verdade Eu não tinha ido pra esse lugar aqui, né? Não Vermelho Vermelho também Caramba, mano Vermelho Não tem nenhum amarelo aqui pra me salvar, pô Só existe vermelho Caramba Vamos ver se alguma dessas portas abrem Tá, vou ver pelo... Nossa, o mapa é muito pequeno, cara Impossível de ver nesse mapa aqui Tá, aqui não tem nada Cara do céu Cara do céu, mano Bom Vamos ver Ah, ali eu não vou conseguir pegar, não Esse mar aqui vai me matar Beleza Ahn... Já peguei aqui a vermelha Só que... Qual que eu vou abrir aqui, né? Hum, deixa eu ver Tá, aqui tem meu lugar, cara Tem que ter algum lugar que eu possa abrir Não é possível Não? Bom, vou dar aquela acelerada, pessoal Porque senão eu vou ficar aqui enrolando Sem saber onde ir, né? Vamos dar uma olhada Bom, já fui misturar o transporte aqui Você quer puxar as vermelhas? Tá, aqui eu vou morrer, com certeza Deixa eu ver Vermelho Talvez tenha alguma coisa aí Ah, não acredito Putz, não acredito, pessoal Que essa porcaria desse interruptor Abria aquilo E eu não... Tava na minha cara, mano Tava na minha cara, pessoal Isso aí é demais Não, não Isso é demais Isso é demais Muito... Sei lá Sei lá Sei lá o que eu posso explicar As coisas estão na minha cara E eu ainda fico com esse... Problema Sei lá Vamos ver Agora vamos aqui Para as portas ver... Opa, deu uma travada no Playstation 3 De repente Ah, então essa porta Ela abre isso aqui Maravilha Eita, nós Tá todo mundo morto aqui, mano Lá vem treta, hein Lá vem treta aqui E eu não posso perder muita vida Porque eu tô com 11% só Ué, virou uma cadeia isso aqui? Curioso Isso aqui virou uma cadeia Um presídio, olha só Os zumbis foram presos Ou na verdade Os presos viraram zumbis, né Ah, até bem Tem essa explicação também Beleza Macabro, mas vamos lá Ah, não acredito Não acredito E sabe qual é o problema? Opa, tem uma Soul Sphere bem ali, cara Sabe qual é o problema? É que eu tô bem no lugar Com um corredor muito pequeno Para enfrentar... Ah, consegui Para enfrentar o Barão do Inferno Então, cara Aí Finalmente eu consegui alguma vida Porque, pelo amor de Deus, cara Olha só essa imagem, mano O cara tá sendo queimado Vivo, cara Rapaz Ah, não consigo sair Você tá de brincadeira E agora? Ué Fiquei preso aqui agora Como é que eu vou sair? Será que era uma outra armadilha, pessoal? Não acredito que isso aqui Era uma armadilha também Só pode ter sido uma armadilha Putz, grila, cara Não acredito que eu caia Em outra armadilha Anyway Vamos tentar novamente Que eu, pelo visto Eu caí em outra armadilha Que maravilha Vamos lá Vamos lá novamente Para o presídio Na verdade Em vez de ir para o presídio Eu vou fazer um negócio aqui Eu vou ir para o outro lado aqui Porque eu sei que dá para você Abrir mais uma porta Por aqui Outra porta vermelha Que fica bem ali Na parte da biblioteca Então eu vou tentar Abrir essa porta aqui Primeiro Para ver o que tem Opa Aí sim, mano Berserk Muito bom É aí que eu devia ter ido Para pegar o Berserk E eu vou abrir Esse interruptor aqui Também Que é o vermelho Ah Azul Ih Olha só Que maravilha Invencibilidade Agora vamos ver O que tem para cá Tá A minha pergunta é Será que o presídio Era necessário Ah Isso aqui deve ser um Ah Eu lembro dessa tela Agora eu lembrei Dessa tela aqui Já faz tempo Que eu joguei Esse Master Levels Pessoal Mas eu lembro Dessa tela Tinha que ser um puzzle Muito chato Essa parte aqui Quer ver Você tem que ter Um Um Umas plataformas E você Quer ver Você vai Indo para lá Mas Por enquanto Aqui não vai dar Para ir Então você vai Para outros tipos De plataformas Será que me entendem Vamos ver aqui Não Aqui Talvez Não vá Ou será que vai Vamos ver Não vai Não vai Ah Morri 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 Putz Morri Cara Morri Eu fui bem A encontro De dois Dois filhos da mãe Ali Dois Pink Demons Só que eu salvei Algum lugar Desses aí Acho que não Deve ter salvado Não Não Praticamente Eu não salvei Oh Maravilha Vamos fazer Um Speed Run Fazer Speed Run aqui Maravilha Ah Droga Droga Então aquele presídio Não era necessário Ter entrado para lá Maravilha Então pessoal Vamos lá De novo Para aquele puzzle Vamos ver se eu consigo Resolver ele Ah É meio delicado Esse puzzle Ah Ele demora um pouco Para ser resolvido Pelo que eu me lembro Eu demorei muito tempo Para resolver ele Mas vamos ver Deixa eu matar todos os Pink Demons Para não ter nenhum problema Bom Bom que eles estavam ali No Monster Infine Deixa eu ver Primeiro eu vou nessa plataforma Ah ali Beleza Tem um interruptor Então eu tenho que ir muito rápido Até aquele interruptor Acionar ele E depois voltar É muito Aí ó Ainda bem que esse aqui Você consegue Deixa eu salvar Para não ter que voltar Tudo de novo Então alguns Você até consegue Ficar na plataforma No lugar em que ele fica Para você impedir Que aquela plataforma Caia sobre você Né Então Mas tem outros Que não dá para fazer isso Então tem que ser muito rápido Tem que ser muito rápido mesmo Ah não Aqui não tem nada Vamos tentar para cá E ali tem um trono Ali mais ou menos E naquele trono Aparece uma Um tremendo De um Artvile Isso mesmo Um Artvile no final Então Praticamente já sei O que tem que fazer Aqui Eu não sei se esse interruptor Ele vai Ah filho da mãe Cara Por que o bagulho Vai baixar logo agora Esse interruptor Me salva Não me salva Mas tudo bem Tudo bem Perdi uma parcela de vida Sem problema Uma parcela de vida Que maravilha Né Vou tentar ali Vamos ver se dá Ainda bem que eles tem Esses Mad Kids Por que essa porcaria Essa porcaria Não quer colaborar Comigo Aí Maravilha Maravilha Ahm Deixa eu ver Onde é que eu tenho Que ir aqui Ali eu não acionei Né Beleza Deve ser o último Aí é pegar BFG Meu amigo E estraçalhar O Artvile Você vai ver Claro que tem Esses lugares aqui Que você pode ficar Nesses cantos Tem uns cantos Aqui que você pode Acabar ficando Pra impedir Que a plataforma Ai caramba Mano Eu não sabia Que tinha isso aqui Não pessoal Isso aqui Uma surpresa Pra mim Essa armadilha Mas beleza Eu posso ficar Praticamente aqui Eu posso ir pra lá Também Esperar E aí vamos Acho que vou ser acertado Putz Foi acertado Mas beleza Sem problema Ah agora abriu ali Agora eu vou ter que pegar Bastante vida Ah droga Não dá Putz Ah vou ter que ir assim mesmo Salvar aqui E vamos assim E é assim que vai ter que ser Enfrentar essa porcaria Desse Artvile Dessa forma Vamos lá Não É vou pegar BFG Claro Eu não sou burro Ô Playstation 3 Aí Aqui ó Apertar o bolinha Parece infeliz Aparece Aparece Aí Ah Filho da Me pegou Beleza Aparece Uma porcaria De um Artvile Maravilha né Vamos lá Tentar de novo Aê Matou? Não matou Ah Filho da mãe Filho da mãe Cara Vou pegar A Bazuca Eu acho melhor Porque eu não tenho Muita bala De BFG Eu vou pegar A Bazuca E vamos tentar Matar o filho da mãe Com 10% de vida Hein Que aqui é guerreiro Hein Aqui é guerreiro Vamos lá Ah Não Vamos lá Aqui Tentar matar Um Artvile Com apenas 10% de vida Não é pra qualquer um Não Aí Ah é Matei Ufa Consegui matar ele Maravilha Tá E aqui Fica o trono dele E praticamente Eu vou embora da tela Mas deixa eu ver Só o que abriu Ah abriu só o corredor Aqui ó Pra caso eu queira voltar E tentar pegar aquela vida Que eu não acabei pegando Mas eu não quero fazer isso não Eu não quero ir até o presídio Pra depois ficar preso E vamos na próxima tela Com apenas 10% de vida Pessoal Que maravilha Vamos lá Então é isso aí Esse foi o Blood Sea Keep 50% de segredos 98% de itens É um mapa interessante Gostei bastante dessa tela Ela é bem Estruturada Tem umas armadilhas Meio assim Meio filha da mãe Mas tudo bem É um mapa legal Gostei Bem divertido de se jogar Esse foi bem legal Agora vamos ver o próximo No próximo episódio Mas vamos dar uma palinha Do que é o próximo É o Mephistos Masolim Ah não acredito Que é o Mephistos Masolim Ah meu Deus do céu Pessoal Esse mapa do Mephistos É muito complicado É um dos piores mapas Do Master Levels Ele tem muita coisa Envolvida no meio Não vou dar spoilers Mas Esse mapa É Ferrado Ai ai